O jornalismo tem um grande desafio pela frente, também de se reinventar, mas não me preocupa nem um pouco. Não me preocupa nem um pouco justamente pela quantidade de fake news que a gente tem. E eu acho que as pessoas, aos poucos, perceberão que é necessário ter uma curadoria. Então você vai seguir exatamente grandes meios que têm uma curadoria, que já têm uma respeitabilidade do conteúdo, que têm uma credibilidade do conteúdo, porque senão você vai ficar perdido. Você vai ter notícias de todos os lados. Hoje o celular e as redes sociais democratizaram a informação. Todos nós somos produtores de conteúdo. Mas existe uma necessidade muito grande, sobretudo com relação ao jornalismo, à informação, de ter uma curadoria séria e isenta por trás da notícia.